Fala Jovem Prodício, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana e a última para te ajudar com as atividades, vamos lá? Bom, então como eu falei, a nossa última semana, esse último volume, pelo menos desse ano, a gente não sabe, tem muitos comentários aí nas lives, o pessoal pergunta, questiona, como que vai ser o ano que vem e é tudo muito cheio de dúvida, até para a gente, professor. Então são muitas dúvidas e com o decorrer do tempo aí provavelmente a gente vai ter essas respostas. Então, antes da gente iniciar as correções, eu gostaria que não pule, não pule essa parte. Eu venho fazendo lives, tira dúvidas, e primeiramente, eu fiz a primeira live para todos para mostrar como é que seria, como é que funcionaria e na última semana, na última sexta-feira, foram pouquíssimos participantes aí que são do nível Jovem Prodígio, que é o nível das três categorias, o mais elevado aí. em compensação, foi praticamente uma aula particular. Ou seja, tem seus benefícios. Muita gente reclamou, colocou nos comentários em relação ao que deveria, como é que faria, se a pessoa não tem dinheiro. Mas, como eu digo, se fosse para 25 mil inscritos, eu não teria condição de responder a todos. Então, foi uma forma de limitar para que a gente pudesse dedicar e dar um pouco mais de atenção para aquelas pessoas que estão mais compromissadas, vamos dizer assim, com as atividades. A gente sabe que, muitas vezes, muita gente acaba pulando essa parte. Então, para que a gente não atrase muito, não deixe aí de verificar os benefícios das vantagens do clube. Clique na abinha Seja Membro e venha participar. Bom, é a nossa última semana. No entanto, no último vídeo, eu só coloquei algumas questões da semana 3. Como eu expliquei, a gente fez aí uma adaptação para poder fazer quatro semanas em três por conta do recesso do final do ano. Então, da semana 3, vocês vão achar as atividades na página 37 e 38, a unidade temática Vida e Evolução e o objetivo de conhecimento diferenciar miopia, hipermiotropia, astigmatismo relacionados a essas difunções nos defesos da visão. Então, a número 1, né? Vou deixar aqui nos cards, tá? Vou deixar aí nos cards. A aula passada, porque mais do que ter a resposta, você precisa entender o que está respondendo, né? Não deixe de assistir o vídeo da semana passada. A número 2 também, a gente foi feita na semana passada e a gente vai começar a correção na questão número 3, tá? A correção para o astigmatismo pode ser feita por qual tipo de lente? Então, a correção é feita mediante o uso de lentes cilíndricas, né? Que compensam a simetria, né? A diferença aí do sistema ocular. Então, você tem, né? Aqui, nesse lado aqui, né? Na letra A, você tem o olho normal, né? E no outro lado, né? Do lado aqui dessa figura, você vê exatamente os olhos com astigmatismo. Qual que é a diferença, né? No caso da letra A do olho normal, a imagem tem um ponto focal, um único ponto focal, né? No caso do olho da pessoa que tem astigmatismo, ela é vários focos. Então, ela enxerga tudo embaçado. E aí, a lente, né? Ela vai corrigir exatamente esse problema. Explique com suas palavras o que é acomodação visual. Então, a acomodação, né? É a capacidade da lente, que antigamente era chamada de cristalino, né? Tem de mudar de forma. Ou seja, né? Ele consegue se adaptar ali pra que vejamos os objetos sempre em foco. Então, vou colocar uma imagem aqui. Aí fica mais fácil de você entender. A lente, né? O antigo cristalino, ele é essa figura aqui, ó. Tá? Olha lá. Essa figurinha aqui, ó. E aí, ela aumenta ou diminui graças ao músculo, né? Quando você não tá enxergando, por exemplo, quando você lê perto de alguma coisa, né? E depois você tem que olhar pra longe, sua visão demora um segundinho pra conseguir focar, né? Muitos óculos acabam tendo esse problema, né? Porque eu acho, principalmente, né? o astigmatismo, ele vem acompanhado ou por hipermitropia ou por outra deficiência visual. E aí, a pessoa precisa, né? De um óculos, né? De uma lente pra poder fazer esse serviço. Então, o músculo, né? O músculo ciliar é exatamente esse músculo que se adapta à lente pra dúclis, no caso, né? Do olho pra poder fazer esse foco. Então, a gente termina aí, né? A semana 3, mas a gente não acaba a correção, tá? Então, antes de dar continuidade, não deixe de dar o like, né? Curta, compartilhe aí. Se é a primeira vez no canal, não deixe de se inscrever. Por incrível que pareça, né? A gente tem muitas visualizações de pessoas que não são inscritas. Como eu disse, a gente vai ter uma pausa nesse recesso, né? Final de ano pro começo do ano. A gente volta em janeiro com o PET avaliativo. E aí, se você não é inscrito, né? Você vai perder as notificações, né? Porque, às vezes, você vai estar pensando em Natal, ano novo. E aí, pode perder alguma notificação, né? Então, não deixe, né? De se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá. Semana 4 é agora sim, né? Nossa última semana do PET. Unidade Temática Vida e Evolução. E o objetivo de conhecimento concluir que a luz, né? Tem cor e reconhecer que as cores das coisas, né? Dos objetos são determinados pela frequência da luz. Atividade você vai achar na página 40 e 41. Número 1. Um pedaço de tecido vermelho quando observado de uma sala iluminada iluminada com luz azul parece de que cor, né? Então, olha só. O objeto vai ter uma aparência preta, tá? Por que preta? Lá no PET você deve ter visto essa figura, né? Onde ele descreve ali. Então, quando você tem uma luz branca todas as cores, né? O branco é a mistura, né? Na verdade, o branco por incrível que pareça é a fusão de todos os espectros de luz, né? Então, tem um experimento inclusive que se você fizer um disco com as cores do arco-íris, né? E você girar essas cores se fundem formando o branco. No caso do preto, né? Já é o contrário é a ausência de luz por isso que é preto, né? Então, branco é a mistura de todas as cores e o preto seria a ausência de luz, né? Então, lá no patch, né? Se você viu essa imagem ele dá exatamente esse exemplo, né? No caso ele deu o pano vermelho que a gente tem um exemplo aqui da maçã que é vermelho também com a cor azul quando a cor azul pega no vermelho como o espectro dele não é refletido, né? Ele acaba absorvendo. Então, é isso que está aqui na explicação, né? Quando está sob iluminação de uma cor que não é capaz de refletir ela acaba sendo o objeto acaba tendo uma aparência de preto que é o que absorve. Dois Por que as folhas de uma árvore quando iluminadas pela luz do sol mostra-se verde? Tem uma música do Renato Russo que ele fala por que o céu é azul e não só por que o céu é azul por que a folha é verde porque na verdade tudo todas as cores como foi dito dentro da habilidade que a gente estudou essa semana no PET é exatamente isso são os espectros que refletem e as outras que absorvem no caso da folha o que acontece é exatamente isso e muitas vezes vocês vão perguntar e por que o céu é azul? Na verdade o céu não é azul o céu tem dia que está laranja tem dia que está cinza tem dia que está azul tem dia que está vermelho então depende dos pigmentos do ar que acabam formando um prisma e dando uma cor essa refração da luz faz com que a gente tenha uma percepção do espectro então aquela que reflete e aquelas que absorvem no caso da folha que é a nossa questão aqui elas refletem difusamente a luz verde do espectro ou seja quando o objeto é iluminado por uma luz branca que no caso é o sol e aí o sol é claro ele absorve um pouco dessa luz e reflete outra parte então no caso da folha todas as outras cores elas são absorvidas e apenas a verde é refletida então a resposta fica um pouco mais compreensível quando a gente tem uma visão quando a gente vê fica mais compreensível então você tem o espectro que são todos esses comprimentos de luz a visível é exatamente onde está o olho então é o espectro onde a gente consegue visualizar e aí ela absorve ela absorve as cores e só reflete o verde então tanto é que dependendo da luminosidade você tem um verde mais escuro um mais claro então vai depender exatamente da luminosidade da intensidade da luz a número 3 julguem os itens em verdadeiro com V ou falso com F então vamos lá as cores dos objetos são determinadas pela frequência da luz verdadeiro todos os objetos que podemos ver são capazes de produzir luz nem todos então essa palavra todos é bem complicado quando um objeto é iluminado pela luz branca parte dessa luz é absorvida e outra parte é refletida sim foi exatamente o que foi dito e explicado na questão anterior da folha a decomposição das cores do espectro de luz não está relacionada com a frequência de ondas na verdade tem tudo a ver então essa é falsa um objeto que apresenta cor preta absorve toda a luz que recebe verdadeiro como eu falei o preto é a ausência de luz ou seja ele absorveu todas as outras cores e por isso que ele é preto e por último um material de cor branca não reflete nenhuma frequência de luz não na verdade é o contrário tanto é jovem prodígio que alguns anos atrás teve uma campanha não sei se vocês lembram de pintar os telhados de branco porque como cada objeto tem um calor específico ele absorve uma quantidade de calor o branco ele reflete então por isso se você pintasse teoricamente pensando pintando o telhado de branco a sua casa ficaria mais fresca porque ele refleteria ele reflete ele reflete essa luz então esse fenômeno é possível você ver por exemplo na roupa você coloca no varal uma roupa escura ela absorve tanto calor que ela acaba secando mais rápido diferentemente das roupas claras então se você pega uma camisa da mesma malha vamos supor duas camisas do mesmo tamanho de algodão uma preta e uma branca colocar ao mesmo tempo no varal encharcada você vai ver que o preto vai secar primeiro do que a blusa branca então esse fenômeno acaba colocando em questão a absorção não só das cores mas também do calor específico com fenômenos físicos né bom então aí é o nosso saiba mais não deixe de assistir os vídeos como eu sempre falo as nossas referências da onde a gente tira as respostas é essencial para que você não reclame que a resposta é muito grande você leia da onde que está tirando a resposta e aí você vai ver que as respostas não são grandes se ficou alguma dúvida deixe nos comentários já pedi uma vez não custa pedir novamente né deixe seu like se é a primeira vez se inscreva não deixe ativar o sininho como eu falei nós vamos ter um recesso do final do ano pode ser que a gente tenha algumas notificações eu vou colocar isso aí nos vídeos como você vai estar de recesso pode ser que se você não ativar o sininho perca né não deixe de me seguir também nas outras redes sociais onde a gente tem um contato bem mais direto espero ter ajudado todos vocês de alguma maneira bom final de ano boas festas até mais sucesso sempre